Hey, eu waspapo e wasmami, daqui falo o vosso bom JBJ Beezo Sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jessy Eu nunca mais gravei, na verdade eu gravei os vídeos só com o meu carregador Deu um pau, tive que levar pra Apple pra dar um jeito, não sei o que A Apple tá muito cheia porque teve Samsung, a cena tava fechada Voltaram aqui agora e todo mundo que teve, tipo, materiais estragados e não sei o que Levaram lá pra arranjar e tá meio cheio Mas pronto, o assunto hoje não é esse, o assunto é o seguinte Esse vídeo vai ficar com o áudio ruim, mas eu vou colocar mesmo assim no ar Por quê? Porque saiu agora a cena da Focusrite, né? O Focusrite tá a liberar aqui uns plugins, né? Então, eu vou publicar aqui pra vocês o... Eu vou disponibilizar os plugins pros inscritos do canal Então quem quiser ter, por exemplo, o Massive original da Native Instrumento E o Isotopo Zone, que é da Isotope, né? Vocês vão ter acesso gratuitamente, eu vou passar os detalhes, ou seja, o nome do serial O nome do serial pra você Então, vocês têm esses dois plugins aqui disponível gratuitamente Eu vou passar pra vocês E basicamente é isso Se vocês quiserem entrar e saber como conseguir é muito simples Vocês vão ter que me seguir lá na página do Telegram Se inscreve na página do Telegram Porque, na verdade, se inscrever na página do Telegram não é obrigatório, né? Mas se quiseres, ok Se inscreve na página do Telegram porque tem sempre... As novidades eu atiro lá Eu muitas vezes não coloco vídeo no YouTube Mas todas as novidades eu partilho lá Então, se inscreve lá Vem se inscrever aqui no canal E deixa um comentário aqui criativo Deixa um comentário criativo Fala sobre alguma coisa dentro do áudio Alguma experiência Escreve um comentário criativo Nesse vídeo aqui No domingo eu vou dar de graça Ao comentário mais criativo Então se inscreve aqui Porque eu vou oferecer basicamente esses dois plugins São três, na verdade, né? Com Native Instrumento Complique E eles são todos por tempo limitado Então aproveita agora Enquanto eu posso oferecer Ok? Então tá fixo Vou passar pra vocês essa cena É só deixar um like aqui no vídeo Escreve um comentário criativo Não esquece Me segue lá no Telegram Valeu